Olá, bem-vindos de volta ao canal, mais uma vez aqui da estação de Berna, de trem, em direção ao aeroporto, né Ed? Vamos dar continuidade às nossas férias de outono. Vindo para Genebra, aeroporto. Vindo para Genebra. Música Estamos no trem, daqui a pouco chegando em Genebra e depois aeroporto de Genebra. Hoje a gente sai mais uma vez de Genebra. E se você estava acompanhando os vídeos, vocês viram que a gente estava em Portugal e tal. As férias do outono. E aí eu voltei para a Suíça para poder votar nas eleições. Que era domingo, eu disse, não, eu vou interromper as férias, a gente faz uma pausa, vou votar, não sei o que, a gente pega o Simba e tal. E aí foi isso que aconteceu. E aí hoje a gente está continuando, na verdade, as férias. Mas não é de volta para Portugal, não. Tem gente no Instagram dizendo, ah, vai voltar para Portugal, continuar as férias. Não. As férias, né, vão continuar, mas em outro lugar. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, arroba, ela é americana, dela é angliana. Quem está acompanhando no Instagram, né, já viu onde a gente vai, onde a gente está indo e tal. Então, aqui no YouTube demora mais um pouquinho, né, para poder editar os vídeos e tal, acontecer as coisas. Então, no Instagram é mais quase ao vivo. Chegamos aqui na estação de Genebra, na estação do aeroporto de Genebra. Aí é só sair aqui e já estamos no aeroporto, aeroporto mesmo. Então, ainda tem quase três horas para o nosso voo, tem bastante tempo. Mas eu vim aqui que o voo estava atrasado. Não sei se está mesmo, vamos ver. As portões são tudo para cá, já embarcamos, passamos no raio-x, mas a gente não sabe qual é o portão do nosso voo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Cadê o microfone? Coragem. O voo está atrasado. Era para ser 5h05, vai sair 6h10, a gente não sabe nem que portão que é para ir. E sentamos aqui na frente do painel para ficar vendo as atualizações. Então, está atrasado pelo menos uma hora de nosso voo, né? Que coisa, né? Nunca atrasou. Nunca atrasou tanto. A gente atrasa às vezes, assim, 20 minutos. Alô, alô, alô! No máximo meia hora, mas uma hora é muito tempo. Porque o voo é só uma hora e meia. Aí o nosso portão, estamos indo. A esteira rolante que é mais rápida. Parece que vai ser só essa horinha de atraso mesmo. Menos mal, né? Hein, Ed? Qual foi a última vez que você esteve na Espanha? Não sei. O que é que você já conhece na Espanha? Desde que há pouco eu vou conhecer Barcelona, que é Barcelona. Sei lá. Ed, não adianta nada. Acho que eu faço você não lembra, né? Essa é a minha voz. O Ed já conhece Sevilha, na Espanha. Vixe, ainda tem isso aqui tudo. O que mais que você já conhece? Acho que é só Sevilha, né? Sevilha? Sevilha. Na Espanha? Sim, na Espanha a gente foi. Eu vou ser e a vó, mas já faz tempo. Foi antes da pandemia. Mas eu conheço, eu já conheço mais coisa. Conheço mais lugares já. Sevilha. 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 Amém. 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 Chegamos em Barcelona. Ufa, depois de um atraso. Olha, o atraso e a viagem de trem para chegar no aeroporto de Berna demorou mais do que o próprio voo. O voo foi super rápido, uma hora e dez. A gente chegou aqui embaixo e as malas já estavam aqui, olha. E aí a gente vai procurar agora o ônibus para chegar até o hotel. Não filmei nada porque estava muito apertado. Fui muito apegado em um barque e tinha gente do meu lado, então não queria falar. Hoje eu trouxe o iPad, dessa vez eu trouxe o iPad assistindo o filme, não deu para assistir todo, mas enfim. Chegamos em Barcelona. Ed? Estamos no aerobus. Transporte público aqui do aeroporto. A gente saiu no terminal C, viemos para o B. para pegar o ônibus até a plaza de la Cataluña. Porque é melhor botar a mala aqui atrás, né? Igual esse homem, né? Acho que vou botar a mala aqui, senão vai ficar no meio da parte próxima. Coloquei a mala aqui embaixo, tá linda. Então a gente passa para a mala aqui também. Porque senão a gente ia ter que pegar táxi. E o aeroporto aqui em Barcelona é longe do centro. E demora meia hora com ônibus e de táxi ia dar talvez uns 30 e poucos euros. E eu e o Ed deu 11... quanto? 11,80 né? É 5,90 cada um. Então vamos lá. Conhecer o ônibus. É jantar de noite, ó. 8 horas da noite. Era para a gente até chegar. 22 graus aqui em Barcelona. Ah, ele para aqui no C também, então a gente pode nem precisar atender isso tudo, ó. Ele para bem aqui. A máscara é obrigatória em todo o transporte público da Espanha ainda. Então lá no avião também era. Isso lá em Portugal não era mais, lá na Suíça não é desde abril. Então aqui o negócio ainda tá puxado. Olha a lua! Uhum! Lua! Simba! 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 Eu tô cansada de ver o céu morrendo já da noite. Mas aqui tá muito legal. Chegamos em Barcelona. Já chegamos. Já chegamos. Já faz tempo em Barcelona. Chegamos no nosso hotel agora, né, Ed? Olha aqui o que tá aqui atrás, gente. Ó, agora tá ficando roxa a piscina, ó. A gente tava vendo aqui... A piscina. E olha o Badó Hotel como é legal. A piscina uma hora tava verde. É, fica mudando de cor. Acho que tá mudando. Ah, tá mudando já. Tá ficando verde! Hum, eu sei. A gente vai comer agora que a gente tá morrendo de fome, hein. Tava olhando quantos graus tá? 21 graus. Meu relógio ainda tá no modo avião. 9h20 da noite. Eu sou o povo tá... O povo tá de casaco. Como é que eu tô? A Suíça eu, né? Pediu uma taça de vinho tinto e aqui o vinho tinto é gelado. Igual no Brasil. Já tinha esquecido. A gente vai jantar agora. Vamos pedir uma pizza. Olha aqui o terraço aqui do hotel como é legal. Ali é a piscina. Fica mudando de cor, né? A gente achou mais legal. Vamos lá. 406. Nosso quarto. Vai. Ai, já tá acesa. Ah, porque eu deixava acender a luz do abajur. Ok. Chegando aqui no quarto. Ui. Depois da janta... Eu o quê? Eu nem filmei a janta, eu filmei? Eu filmei a janta? Só eu. Ah, meu Deus. Será que eu filmei só no Instagram? Eu tô morrendo de som de ar também A gente jantou Comeu uma pizza Aqui no nosso quarto Tá frio aqui esse quarto Vou desligar esse ar-condicionado Esse é o nosso quarto A gente chegou Aí já tava tarde A gente foi direto comer Aquele rooftop, o terraço É assim não, vai dar um jeito No pescoço e acabou de comer A gente foi no terraço lá em cima No sexto andar E aqui é o nosso quarto Bem espaçoso É, vamos ver se amanhã dá pra ir pra piscina Aqui É a vista, mas não tem vista não É só O prédio Será que não dá pra abrir não? Aqui dá pra abrir Ah, já tá tudo de noite Ah, tem outra janela? Não, é só uma rua Ó, não tem nada não pra ver Não dá pra ver muito não Deixa eu fechar Então Já tá tarde A gente passou o dia viajando Dez horas já, Ed Vamos dormir Toma banho Não, vai brincar essa hora, mas não Deixa eu mostrar aqui Ó, a entrada Nossa, a mala nem abriu a mala A gente foi direto comer Ó, o banheiro Ó, tem uns Aminidades aqui Não sei o que que é isso aqui Tichos Não sei o que É, eu sei Você usou agora, né? Mas a gente Hoje não vai assistir a pedra não, Ed A gente vai tomar banho Alcordão Tá Esse aqui É Uau, pente É sempre bom Esse pente Esse aqui é pra calçar o sapato Esse aqui é bom também A gente tá nesse aqui Catalonia Magdalene Hotel Resorts Mas esse aqui não é um resort É um hotel normal Mas ó, o banheiro Bem novinho Renovado Tem uma boa localização A gente veio Do aeroporto Com o ônibus A2 Que é o Aerobus A gente desceu Na última parada São quatro paradas A gente desceu na Praça Catalunha E viemos andando Só que errei o caminho Achei que era uma rua Era outra Aí a gente Demorou uns dez minutos Pra chegar aqui no hotel É tranquilo pra vir Só que tem umas ruazinhas Assim, meio Sem ninguém Assim, né? Tem uma rua Bem Ali na Praça Praça Praça, né? Praça Catalunha Cheio de gente Mas aí tem que Entrar, andar numa ruazinha Assim, bem pequena Que aí, né? Costume Não tenho mais Andar nessas ruas Aí fiquei com um pouquinho De medo Também já tava escuro E tal Não tinha ninguém Mas aí a gente veio Dois minutos A gente andou Chegou aqui no hotel Aí pronto E aí a gente tava morrendo de fome Aí viu que tinha esse rooftop, né? Com restaurante lá no Lá em cima No terraço Com piscina e tudo Mas a piscina já tava fechada Fechou às oito horas Aí A gente foi comer E essa viagem Na verdade Deixa eu botar vocês aqui Essa viagem Essa viagem na verdade Era pra ser um pouco indiferente A gente ia fazer Com uma amiga minha E o filho dela Era pra estar aqui Com a gente hoje Não nesse quarto Em outro quarto Mas ia ser uma viagem Não ia ser só nós dois, né? Normalmente assim Nas viagens Eu sempre encontro Uma pessoa ou outra, né? Nos lugares que a gente vai Ou é pouco tempo Assim É tranquilo também Quando é só nós dois também Mas nessa viagem Ia ser o tempo inteiro A gente com mais Outra família, né? Uma amiga minha Com o filho dela só Mas ela não Ela perdeu a passagem, cara Eu não tô nem acreditando ainda Porque deu problema lá Pra tirar o passaporte Do filho dela Porque não tinha ainda Outro documento Enfim E não deu Não ia dar tempo Porque o pai, né? O ex-marido dela Tava viajando Então Não deu pra Resolver isso a tempo E ela não Não pôde vir Então Até o lugar dela No avião Era atrás da gente Até o lugar Tava vazio Ah, meu Deus Deu uma tristeza Ia ser bem Bem legal Assim Bem diferente, né? A gente ia fazer Programas juntos E tal Então É Agora Só nós dois de novo Mas Mas tá tudo bem Eu Eu terminei nem falando Que o voo foi tão rápido E tava Tão apertado, né? Tinha um cara do meu lado Também assistindo Filme E ele tava ocupando Muito espaço no braço Enfim Não conseguia nem mexer E o voo foi muito rápido Então eu terminei nem falando nada Mas Essa viagem, né? A gente tá Em Barcelona Na Espanha O voo Atrasou Era pra ser Uma hora e meia de voo Mas na verdade Foi só uma hora e dez E o voo atrasou Uma hora e meia Então na verdade E a gente passou Duas horas no trem De Berna pra Genebra Pro aeroporto de Genebra Pra chegar no aeroporto Então a gente passou Mais tempo no trem E teve mais tempo De atraso Do que voando Realmente pra chegar aqui Porque foi muito perto Eu comecei a assistir um filme E nem terminei No iPad Que finalmente Dessa vez Eu não esqueci Mas a gente vai passar Vários dias aqui E não vamos ficar só aqui O legal é isso Eu já conhecia Na verdade Barcelona Mas eu queria também Vim pro Ed Também conhecer mais E tudo E eu sempre tive a impressão Que Barcelona Não era uma cidade Pra criança Era uma cidade de adulto Sabe? De noite De badalação De balada Não sei o que E eu acho que realmente é Mas eu acho que Todo lugar tem criança Todo lugar tem Programas pra criança E tudo Então eu achei que poderia Ed também já não é bebê Que daria pra gente Fazer uma programação E pra ele conhecer Barcelona também Que ele não conhece Ele já veio aqui na Espanha A gente veio juntos Em Não sei se foi 2017 Se eu não me engano 2017 ou 2018 A gente veio na Espanha Mas em Sevilha Veio ele e minha mãe Acho que na primavera Foi Eu sei que ainda não estava Tão quinto Então foi na primavera E pronto Acho que essa foi a única vez Que viemos à Espanha juntos Mas eu já tinha vindo Antes do Ed nascer Eu já tinha vindo A Madrid A Barcelona Mas aqui em Barcelona Eu passei só um dia Um dia só Conheci pouquíssima coisa E foi na mesma viagem De Portugal Que eu falei Nos vídeos anteriores Quando a gente estava em Portugal Que foi Há 18 anos atrás Então assim Eu era bem imatura Na questão viagens E passamos só um dia Conhecemos muito pouco Então assim Como eu falei Nos vídeos anteriores No início Dos vídeos anteriores De Portugal Onde a gente estava antes Quando veio a pandemia Eu comecei a pensar Caramba Tem vários lugares Que eu queria voltar Eu queria levar o Ed Para conhecer Não sei o que E agora vamos ter que dar Essa pausa de viagens Então quando voltar Se Deus quiser voltar A viajar Não sei o que Eu vou Querer conhecer lugares novos Provavelmente Não sei Ainda vou estar com o mesmo pique Com a mesma Vontade e tal De conhecer lugares novos Mas eu acho que eu vou querer Conhecer lugares novos Mas eu vou querer voltar Lugares que eu já fui também Para eu também E 18 anos É muito tempo Estava na hora mesmo De voltar Mas também para o Ed Conhecer Então Agora é a hora Agora foi a hora A pandemia melhorou A gente está voltando A viajar Então Viagens As férias de outono Achei que a gente podia fazer Viagens por aqui mesmo Então Fomos a Portugal Que era aqui pertinho Foi ótima 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 Viagem por Portugal Só não foi melhor Porque a gente não passou Mais tempo Eu realmente queria Ter passado mais tempo Eu tinha a sensação Que tinha muito mais coisa Que a gente podia fazer Mas como eu queria encaixar Né Estar presente Nas eleições De poder votar Lá em Zurique Quem me acompanhou No Instagram Viu o estresse que foi Aliás Mas não quero falar Sobre isso aqui Porque isso aqui É um vlog de viagem É Eu queria estar aqui Lá na Suíça Para votar Mas depois A gente ainda tem Agora duas semanas De férias Então estamos Né Eu queria programar Uma coisa Para aproveitar As férias Eu estou tirando O tempo de férias Do trabalho Eu trabalho tanto E o tempo que eu tenho De férias Eu quero aproveitar Ao máximo Então estou com Aide esse tempo todo Então organizei Essa viagem Para cá Mas aí O que eu ia dizer O mais legal É que a gente não vai Ficar só aqui A gente vai ficar Vários dias aqui Eu botei Para a gente conhecer E tudo Depois a gente vai Esticar E vamos fazer Outra extravagância Vamos para outro país Mas isso vai ficar Para os próximos vídeos Hoje foi só O vídeo da chegada Amanhã a gente vai Explorar Barcelona Vamos ver O que essa Bela cidade Tem para nos oferecer Tem bastante coisa Vamos ver se a gente Consegue ver Tudo Tudo que dá para ver Né Assim Nos primeiros dias Então é isso Eu acho que Posso encerrar Esse vídeo por aqui O vídeo da nossa chegada Porque assim Eu não filmei muito Também do voo Porque Acabou de ter A viagem de Portugal Então assim O voo Foi de Exigete Também Foi basicamente A mesma coisa O voo Exigete Não tem muito Assim O que falar O que mostrar Eu mostrei bastante Já na viagem De Genebra Para Lisboa Então é isso Acompanhe Aqui Os próximos vídeos Que ainda não foi escrito Se inscreva agora Vá Vou esperar Você se inscrever Diga aí Para o povo se inscrever Se inscreva no canal Acompanhe Os próximos vídeos Curtam o vídeo Se vocês Assistiram até aqui Tá certo Então vamos encerrar Esse vídeo por aqui Que a gente tem que tomar banho Abrir a mala Nem abrir a mala ainda E vamos lá Vamos aproveitar Mais essa viagem Tá empolgado, Ed? Sim Só que a gente tá empolgado Nessa hora 10 e 9 Vamos dormir Esse senhor Que amanhã a gente vai acordar cedo Para explorar Barcelona Tá certo? Então um beijo E até amanhã Tchau Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã